E no Zingador Secrets Uma equipe que foi zagueada no ano 2000 Em Julio 2010 Tem a build de 2015 Esse titulo Quem vai assumir esse titulo Vai ser Lodge Boleck, Nick Spencer Loi Warnies, Henrique Remenda Os artista vai ser Mike Deudato David Haja O Mark Lark Stephanie Guilherme Mark Rick Howard Scott Swinton Jamie McIntyre Ken Walker Alex Merive John Cassidy Gabriel Redner Julio 2010 Os líderes é Maya Hill e Nick Field Após os eventos Capitão América Surgiu Então o Capitão América Vai informar a O Liga 2 Segretos Cumprido Super Rogers O sigilo Gostando de sombra Os da Hawkson Também vai fazer parte Também Vem falar quem vai fazer parte Então Vai ter o Comandante de Rodgers Vai ter o Comandante de Rodgers A Viva Negra O Fé O Fé O Fé A Valkyre O Cavaleiro da Lua A Viva A Viva O Carreiro da Lua Não tem A Viva A Viva A Viva Já Se você ver recuso, né, o avião aqui A Gambitânia O Cabra do Cabra Gambitânia Gambitânia O Toshimana O Gigante, né A gente vê, não E depois de definir a nova Marvel Nós, a nova Marvel, né A gente teve Hill Nicholas Fury Phil Coulson Bob Pia Treinador Hulk Baitada de Ferro, né E o Red Saga Gas Aí depois vai ter também amanhã Na Na Marvel Depois vai ter Membros doais Também vai ter o Prince Fiduosoft King X-Thor Capitão Marvel O Novar Visão E Isso Não vai ter E É Isso Gona É O Rio 2000 Vai ser Em Minha Vila Dezacêbo, tá Então Ele vai ser Minha Vila Dezacêbo Só que Dezacêbo Vai ser Gatomérico, né Muito Babush Liga 2, Equipitamento, Viva Negra, Fakun e Hulk Depois ele é no MCU, ele vai ser... Equipitamento vai usar o Taj do Comandante Rogers Equipitamento 2 Depois não vai ser mencionado, mas como vai ser meio que interpretado Equipitamento 2 Liga 2, né? São... Estão tomando como Membro, né? Uma equipe Independente Sim, falado Que... O reitor confirmou que Ano se eu não comentar aí Onde é que é feito aqui É aquela ação dos Liga 2, que é do MCU É... O Taj vai ver esse... Filho então... E Marvel's Capcom 3 Firesoft World O Taj vai ver O Taj vai ver O Taj vai ver Essa figura Ela vai ser renas... Ela vai ser renas... Ela tá sendo renasada de novo E ela tá... Na coleção Marvel Legends Ele já foi renasada na coleção Não... 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 Começo, né? Mais velho... Tchau... 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 Tchau...